Na hora da jambi, na sua alfinha, na minha filha, no seu peito direto Seu sorriso roladinho, me vejo que é coxelinho Quando a gente toma nela, ela dá um jambi Jambi, 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 jambi Ai, meu jambi, não jambi, não bora não Música 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 Eu e te amo, me mora pro sertão, tô dançadeira, o som não me arrega com mais de mim Eu no pé marizadeira, me gramadeira, a moça vai ter rio, me pira o pôr e sem fuzil Eu e te amo, me mora pro sertão, tô dançadeira, o som não me arrega com mais de mim Eu e te amo, me jambi, 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 jambi Feito nada, com mais de mim, empenhada, jambi, 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 яNow Pessoal Fimications Música Música Perfeita Adriana 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 Perfeita Adriana